O meu, Nathê. Obrigado. Doutor Rebelato, segundo pesquisa realizada em São Paulo, Rio, Paraná, os médicos, enfermeiros e pacientes internados em hospitais, o uso do uniforme branco é prejudicial ao tratamento dos enfermos. Será possível depois de tantas e tantas décadas com os uniformes brancos? Teríamos que mudar? É um problema psicológico? Nos fale sobre isso. Sim, Nathê. Eu soube dessa notícia. Eu tenho aqui no jornal, eu tenho uma cópia do jornal aqui de São Paulo. Bom, Nathê, eu soube dessa notícia, inclusive, de que os doentes, sobretudo os doentes terminais, hospitalizados, preferiam enfermeiros de cor negra. Opa! Não é? Do que enfermeiros de cor branca. E eu creio que procede, sim, Nathê, porque, como dizia o velho Schopenhauer, o homem é um animal que tem a funesta mania de pensar, de fantasiar, não é? Sim. De fantasiar com tudo. Em definitiva, Nathê, eu te diria que, fundamentalmente, deve ser por um problema transferencial, um problema onde o doente se sente inferiorizado, se sente humilhado pela sua própria condição de doente, e, por isso, se identifica, não é, na sua impotência, ao negro que, socialmente, é impotente, inferiorizado e humilhado, não é? Eu pensei mais em torno a isso porque não creio que os aventais brancos tenham grande ascendência sobre esse assunto. Eu acho que é mais sobre a figura do negro. E, realmente, eu penso que, sim, que há uma verdade embutida nisso, Nathê, de que se prefiram enfermeiros brancos, até porque, Nathê, está na própria origem do racismo ao negro. É essa a questão, não é? Então, por que não se usaria uma cor neutra? Pois é. Ah? Seria possível, Nathê. Eu acho que sim. Eu gostaria de, um dia, um estudo seu, Rebelato, e que trouxesse o programa sobre as cores. Ah, seria interessante. Tem gente, tem muita gente que escreve sobre os efeitos das cores, né? Exatamente. Agora, a cor que mais exerce um efeito, às vezes, indesejado ao branco, é a cor negra da pele, da tese do negro, porque o branco, Nathê, fundamentalmente, inveja, não é? O negro, pela sua sensualidade exuberante, pela saúde exuberante, e a fortaleza que o negro inspira ao branco. A longevidade do negro também é importante, não é? Até porque o negro costuma envelhecer e vive mais que o branco. Então, o negro inspira carinho, inspira uma certa quentura, uma certa simplicidade, que faz bem ao paciente hospitalizado, não é? Tá bom. Nos próximos dias, vamos marcar um encontro aqui no programa para falar sobre cores. Com todo prazer, Nathê. Aí, nos falem sobre o azul, o vermelho, o verde. Isso. Tá. Um abraço, doutor Rebelato. Até sempre. Um abraço, Nathê.